Ok, vamos fazer um teste rapidinho, só um teste pessoal, lembre-se bem, esse aqui é um beta, vamos decolar como vocês podem ter visto, já estamos engatados aqui, vamos dizer sim, na catapulta 4, configuração, tudo belezinha, vamos decolar e pausar imediatamente, por isso bora lá, teste 1, catapulta lançando e pausando, bora lá, coisa simples pessoal, só para ver se a gente consegue pausar essa máquina, só na unha, bora lá, potência 100%, o resto é com o pessoal lá do deco, bora lá, segura, 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 vai, beleza, tudo bem, o nosso saltinho está ali, vamos tentar manter uma altitude de até 800 pés, não sei se é mais do que esse não, se não, não bose, setor dessa potência não, vamos tentar pausar já, 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 pera aí, só dar uma curvinha aqui, beleza, uma para a esquerda, 90 graus, beleza, mantém um pouquinho para baixo, nossa amiguinha está ali, pelo checklist era para estar com o trem de pouso já abaixado, mas sabe o que é, né, isso aqui é beta, então vamos abusar também, altitude 730, vamos virar para a esquerda de novo, ok, vamos abaixar o nosso, gancho de retenção, flap, no máximo ou no full, como o pessoal chama, vamos manter a altitude aqui de 800, vamos ver se a gente pausar essa máquina, só na unha, isso aqui é um beta pessoal, sabe o que é, se é beta você pode abusar, ok, mais um pouquinho para frente, esse sol batendo na tela aqui ficou bom demais, hein, certo, a nossa distância aqui entre o, de visualização de 10 milho, 750, vamos subir para 800, vamos reduzir ali, devagar, não estou com pressa, isso aqui é um pouso na unha, só com a cara e a coragem, 250, desce o trem de pouso, duas rodinhas, duas rodinhas, três rodinhas, ok, agora aquela briga né pessoal, ângulo de ataque e velocidade, ângulo de ataque e velocidade, é aqui ó, 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 500, eu falei 800 né, subir para 800, facilitar nossa vida, 700, 800, agora sim, agora vai, bora lá, bora lá, bora ver se a gente consegue, tudo ok, tudo ok, vamos abaixando, mãozinha, mãozinha, rapaz do céu, 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 rap Um pouquinho para a direita Um pouquinho para a direita Agora sim, vamos ver se dá Mais um pouquinho para a direita Vai, mãozinha É 400 e... Está no limite da velocidade Vai lá, vai que você consegue Cruzado que nem um pato Mais um pouco você saiu da pista Não gostei Deixa eu ver lá fora Primeiro teste Ok, vamos fazer outro Aguardem 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 Obrigado.